E aí galera, tudo bom com vocês? Eu sou o José Júnior e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo da semana eu vou trazendo pra vocês um tutorial desse lindo colete que eu fiz. Ele era uma jaqueta que eu comprei num brechó e eu transformei ele nesse colete jeans lindo. Essa é a visão da foot dele e essa é a visão de trás. E se vocês quiserem saber como se faz esse colete é só continuar assistindo esse vídeo. Bom, eu vou começar fazendo a retirada de algumas aplicações que ela tinha que eu não gostei muito e achei um pouco desnecessário, confesso. E eu vou começar cortando com a tesoura e depois eu vou ir puxando as linhas com a agulha que elas vão se soltar automaticamente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Depois disso, como eu queria um colete, eu obviamente cortei as mangas da camisa. Aí eu cortei de um lado e depois do outro Aí depois eu quis fazer uma manga desfiada. Eu comecei a arrancar linha por linha com a agulha, mas depois eu falei assim, não. Nossa, perdi as paciências, gente. Depois, como eu já tava impaciente de ficar arrancando linha por linha, eu peguei uma faca e fui desfiando pra frente, fui desfiando, desfiando, desfiando. Só que o que aconteceu, gente? Eu tava arranhando a mesa da minha mãe todinha. Ai, o que que eu fiz? Eu peguei uma manga da camiseta que eu cortei, que eu não vou usar ela pra nada, né? Eu coloquei ela embaixo e fui desfiando, gente. Uma dica que eu dou pra vocês. Quando vocês forem fazer isso, se não for o lugar que vocês podem arranhar, coloquem alguma coisa por baixo, porque senão o estrago vai ser grande, tá? Viu? E o xingo também. O xingo vai ser bem grande. E o xingo também. Aí, depois que eu já acabei de desfiar todas as duas mangas, eu peguei a blusa e fui amassando ela bem aleatoriamente. Eu não quis fazer nada perfeitinho, não. Só peguei ela e fui amassando. Aí, depois que eu já acabei de amassar ela, né? Eu vou pegar um barbante e vou amarrar ela. Gente, usem um barbante de boa qualidade, porque se for um bem ruinzinho, a cor dele vai sair na blusa e vocês vão sair com o resultado. Que vocês não queriam. Então, não vai ser legal. Vocês podem usar também aqueles elásticos de dinheiro. Depois que eu já acabei de amarrar ela, eu coloquei ela numa bacia. Eu tô usando essa de pôr o pé de molho mesmo, porque é a que tinha aqui em casa. Mas vocês usem uma que vocês quiserem. E joguei água sanitária nela, no colete, pra ele dar uma descolorida. Depois que eu já descoloriei ele, esperei ele secar, o que eu fiz? Eu amassei ele de novo, aleatoriamente. E prendi com um barbante. Bom, agora nós vamos para o preparo das tintas. E o azul que eu vou começar usando é o azul turquesa de número 501. Aí, depois que eu coloquei um pouco de água quente, tá gente? Água quente, água fervente. Dentro do potinho de tinta, eu vou sacudir ele bastante. Por quê? O que vai acontecer? A tinta vai ficar um pouco mais mole. E aí, depois eu só coloquei um pouquinho no copo. E depois terminei de completar com água. E mexi, pra tinta ficar bem rala. Porque senão ela não vai penetrar totalmente no colete. Depois disso, é só mexer bem mesmo. Mexer muito a tinta no copo. Depois, a segunda misturinha que eu fiz foi de duas tonalidades de rosa diferente. Eu comecei usando a cor rosa de número 537. E depois a cor pink de número 527. Aí, gente, o preparo é o mesmo. Coloca a água quente no potinho, sacode, passa pro copo e depois coloca a água no copo e mistura bem. Gente, um detalhe muito importante. Se vocês forem usar essa tinta de tecido que eu estou usando, tem que esperar o prazo de 72 horas pra poder lavar qualquer coisa que vocês forem usar. Porque se lavar antes de 72 horas, a tinta vai sair tudo. Então, todo o trabalho que a gente teve que ter agora, vai pelo ralo, literalmente. E depois é só jogar as tintas também, bem aleatoriamente, no colete. E deixar descansando no bacia por uma hora, mais ou menos. Aí, gente, depois de passados essa uma hora, vocês vão estender ela num varal, em qualquer lugar, pra secar. E se vocês forem fazer desenho, igual eu escolhi fazer, o colete tem que estar bem seco. Por quê? Porque se ele tiver um pouco molhado, que seja, e vocês passarem a caneta pra tecido em cima do molhado, vai borrar e a gente vai... Nossa, você não vai gostar do resultado, provavelmente. E, então, tem que estar bem seco mesmo o colete. Eu escolhi fazer uns desenhos meio, digamos que, relacionados ao céu, né? Fiz alguns aliens, algumas estrelas e algumas naves espaciais. Mas vocês desenham o que vocês quiserem mesmo. Soltem a imaginação, gente. Isso foi o vídeo da semana, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem no gostei. E deixem aqui embaixo algumas sugestões de DIY que vocês queiram ver aqui no canal, ou que vocês queiram aprender. Enfim, e me sigam lá nas minhas redes sociais que vão estar todas aqui na descrição do vídeo. Se inscrevam no canal, comentem e compartilhem com todos os seus amigos. Beijos e até o próximo vídeo, galera!